Macaquinho de cheiro Macaquinho de cheiro Macaquinho de cheiro Laca-mar de burraio não é lagamar, não há suco no gaio que pode quebrar. Eu sou cabra de feia que ensina a fiar, mas eu nunca fui paga pra dar de mamar. Fica a falta, a lagoa não é bacural, mas se a treva encarou a pinica no pau. Fica a falta, a lagoa não é bacural, mas se a treva encarou a pinica no pau. Quando o sapo tá feia, tá tudo a tapar, marimbão do mereja, só com merejar. A mulher vai pra igreja de suelho rezar, mas o nome na farra vai se conversar. Fica a falta, a lagoa não é bacural, mas se a treva encarou a pinica no pau. Fica a falta, a lagoa não é bacural, mas se a treva encarou a pinica no pau.